Música Música Segura a banda Música A balada não é marcada, já tá tudo no esquema A balada não é marcada, muito a máxima do mesmo cinema A vida é o feibar e o bebinho aqui do lado Fureira de bola solta, já tá tudo liberado Música 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 O que você può? O que você pode me dar? O que você pode me dar?